Nothing more for you E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a conta do seu ponto E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a conta do seu ponto Programa Variedades hoje aqui na Lua Moreira O show mais esperado do momento O show da dupla sertaneja de Brito e Samuel No Programa Variedades Sempre vem convida na Lua Moreira Com a Edbrito e Samuel Pra você Quem vai tirar de mim O que? Quem vai tirar de mim Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Meu amigo Luciano, grande parceiro das antigas Grande investidor também dos artistas das antigas E hoje está aqui prestigiando a Lua Moreira No show de Dibito e Samuel, né meu amigo? Que bom demais Eu, como eu sou apaixonado por sertanejo Então eu não podia perder esse show Poderia faltar, né? Não poderia faltar Agora está tudo garantão, tudo curitão, né? Estamos cuidando, cuidando Está solteiro Está solteiro Solteiro Jogado De boa Mas deve ter muita gente, muita menininha aí Não, não, não Está tranquilo, né? De boa De boa De boa Meu amigo Luciano, marcando presença aqui do show de Dibito e Samuel aqui da Lua Moreira Para você Quando você Quem diz que eu me não choro Muito sem amor Meu amigo Júnior da Recoltere, que é uma empresa bacana, né Júnior? A Recoltere é uma empresa que resolve a vida de quem está endividado, né? É uma segunda chance. Como é que funciona? Explica pra quem está assistindo o programa em casa. A Recoltere é uma empresa que chegou pra ajudar as pessoas a respirar, a gente fala, né? Então é uma ação judicial totalmente legal, em cima da exposição do nome, né? Tudo que é A e B não se discute fora, né? E o que nós falamos, né? Que é... se a pessoa nos procura, porque ela está precisando. Então, o que eu peço é... se dê uma segunda chance, né? Respire, né? Se a pessoa tiver algum problema aí em Serasa, SPC, quiser voltar a ter o nome limpo na praça, procura a Recoltere. Se você está junto a ver com a sua esposa, a Fran, curtindo aqui, é de brito, já morrendo na morena. É isso aí. Estamos aí, estamos juntos. Como um bom... como um bom Correano... Vamos chorar e beber e divertir um pouquinho. Júnior, proprietário da Recoltere, parceiro aqui do programa Variedade. E eu continuo aqui hoje na Lua Morena, esse chauzaço aí, é de brito e Samuel. Pela primeira vez na Lua Morena, mas já vieram várias vezes em Cuiabá, né? A gente veio em Cuiabá, no Pão do Porco, não foi, Samuca? No Pão do Porco, foi verdade. Eu acho que... E devíamos... E devíamos... Eu não lembro outro lugar. Foi na pandemia, acho. Foi na pandemia, na pandemia. E foi maravilhoso também no Pão do Porco. Pra ver que vocês não pararam, né? Não parou. Então vocês ouviram o presidente Bolsonaro? Ouvimos. Quer dizer, a gente fez alguns shows, mas dentro daquelas normas, daquele... Daquele momento, né? Quando começou daquela primeira flexibilizada ali, mais ou menos, com aquele negócio de... É, passaporte vacinal, não sei o que, aquele negócio todo. Até porque antes disso, tava tudo parado. Antes disso, a gente não conseguiu fazer nada. Foram aqueles... Primeiro ano e meio ali, quase dois, parado assim, 100%. Dois anos e três meses sem trabalhar. Exato. Mas a gente... A gente... Vocês e eu também. É todo mundo parado, todo mundo parado. Tudo que mexia com entretenimento, né? Com festa... A gente ficou parado, não teve jeito. Não teve... A gente foi o primeiro a parar, nós fomos... O nosso meio foi os primeiros a parar e os últimos a voltar. Mas graças a Deus já estamos... Eu quero só aproveitar o seu gancho. E eu... Meu programa tem 20 anos. Aquela bicha... Aquela bicha que veio aqui entrevistar vocês agora. Essa de roxo. Massa, demais. Essa bicha... Ela é escandalosa, né? Massa, eu gostei dela. Pois é. Ela trabalha pra mim no meu programa. Sério? Então eu tô gravando pro meu programa, eu tô gravando pro outro programa de um amigo meu. Do Roberto Flores, que é diário. Que estranho. Então o que acontece? Às vezes... Então não tá rolando. Ela quer me derrubar, mas ela não vai conseguir. Cuidado com isso aí. Meu salto é forte. O programa é meu, eu que pago. Mas o que eu queria falar pra você é o seguinte. Hoje em dia, não é o caso de vocês. Eu, por exemplo, sou muito amigo, não sou muito amigo do Matheus, mas sou muito amigo do Jorge. Do Jorge. Quando ele me vê, vai ali, conversa o William, que é o produtor deles lá de palco e tudo mais. O Jorge é um amor. Eu acho que pros artistas sertanejo, em geral, eu tô falando no geral, salvo sem algumas exceções. Claro. Até porque depois de passar essa pandemia, tem que ter um pouco mais de respeito com a imprensa. Sempre. Por quê? Porque, infelizmente, tem alguns, cara, que se dão ao luxo, você vai entrevistar. Falou no escritório, cara, não vou falar o nome do cantor, mas eu falei, pô, tem que falar no escritório pra você entrevistar uma pessoa. Eu falei, rapaz, aqui são duas, três pessoas só que vai fazer a cobertura na noite. Não é dez, vinte. Eu não entendo isso também, não. Entendeu? Então, o único cara que consegue falar isso, expor isso na mídia nacional, representando a gente que tá aqui, não vou falar interior, mas fora do eixo de São Paulo, é o Léo Dias. O único que mete a boca. O resto, todo mundo se cala. Então, eu só quero aqui, porque como nós vamos pra rede social agora, através do Facebook, através do YouTube, pras pessoas do Brasil souberem que é assim. Às vezes você vai entrevistar um artista, ou falar o caso deles, eles acabaram um show, fizeram duas horas e pouco de show realmente pesado, tão vindo uma turnê bacana, entendeu? E resolveram atender a gente depois do show. E tem muita gente pra eles atender, então a gente entende esse lado deles nesse momento. Mas tem artista que chega uma hora antes do show, o cara faz churrasco atrás com uma galera e faz uma migué pra atender a empresa. Por quê? Porque hoje leva milhões de pessoas e tudo mais. Mas lá no passado, quando não era nada, quando não levava ninguém e ficava divulgando os artistas, como o Magal hoje divulga em algumas rádios, o cara ficava pedindo pra você dar entrevista. Verdade. Entendeu? Então algumas pessoas não mudaram isso. Eu vou falar pra você, por exemplo, como o Henrique e o Juliano. Eu posso até complementar. O Henrique e o Juliano são maravilhosos. Os Jorge e o Jorge e o Mateus. É, alguns assim que a gente dá como exemplo. Então, tem exceções, graças a Deus tem exceções maravilhosas. O Henrique e o Juliano você citou bem, são dois caras que eu admiro e tenho um respeito muito grande. Eu, eu, a gente pode dizer que são os melhores amigos que a gente tem dentro da música sertaneja. Junto com o Eduardo Costa, que nem se passar amizade passar um pouquinho, não vai acabar fazendo sexo. Mas os meninos são maravilhosos. Mas tem muitos realmente que, a imprensa, alguns ainda recebem porque é a imprensa, mas o pior é o que a gente vê muitas vezes. A gente chega na cidade e escuta de artistas que passaram o que fizeram com o povo. Com os fãs, né? Com os fãs. A pessoa que foi ali pra ver ele, a pessoa que coloca ele onde ele está, a pessoa que dedica muito carinho, muito amor e ficar lá numa fila esperando pra tirar uma foto, os caras saírem com segurança empurrando e aquela coisa. Isso acontece muito. A gente vê isso muito. Inclusive até, também agravante, mais ainda também, né? Eu acho que o respeito ele cabe em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E o artista, mais ainda, porque o artista ele vive do povo, né? Sem o povo o artista não é nada. E a gente faz, nós aqui da imprensa local, faz parte dessa engrenagem? Lógico que faz. A imprensa é que mostra o artista pro povo. O povo não sabe quem é o artista se não vê nos meios de comunicação. E tem também casos de artista que, às vezes, cara, coloca o prefeito pra fora do palco. O prefeito tá te pagando, velho. O cara que tá pagando o cachê do artista, o artista não recebe o prefeito com a família. Mas pra resumir a história, sabe o que a gente deve fazer? A gente deve curtir os fãs, receber o carinho. Respeitar a imprensa. Respeitar a imprensa. Tratar a imprensa como deve ser tratada. Isso ele tá falando diretamente pra você, artista. Que acha que você... Vai vendo uma roda gigante. Ou você tá lá em cima, mas pode tá lá embaixo. Você não é a bala que matou de um lento. E o dinheiro que você tem pode durar a vida toda, mas o sucesso pode durar pouco. Eu só tenho que te agradecer pelo carinho que você veio aqui. Nos dá esse espaço pra bater esse papo. Esperou a gente, você entendeu. Tomei uma água gelada, mas meio de moderado. Meio moderado. Só água mesmo? Água mineral misturada com água com gás. Tá bom, tá bom. Foi bom, foi bom. Eu bebi quase isso também. Você viu lá, né? Com gotas de voto. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo espaço. Obrigado a galera que compareceu. Quais anos de carreira aí de militares? Começamos a nossa carreira profissionalmente em 2013 com a música .g. Certo. Em 2013 pra cá. Conta não é o meu forte? Nove anos. Nove anos. Só pra gente fechar com chave de ouro, como tem muita gente pra vocês tirarem foto aí, desses 13, 12, 13 anos que vocês estão aí na estrada e tudo mais, são irmãos, são amigos, já brigaram alguma vez? Não. São cigano mesmo ou é só barulho? São cigano. Passamos a vida debaixo da barraca mesmo. Saímos da barraca pra ir pra Goiânia pra tentar viver de música. Debrito Samuel, vocês têm muita gente pra atender. Quero agradecer a vocês por atender a gente, a imprensa. Primeiro a Gazela que trabalha comigo, depois a minha pessoa também. Que Deus continue dando saúde pra vocês, pra toda a sua equipe e que você continue com essa mesma humildade e simplicidade que você tá me demonstrando agora. Mas cigano não tem cigano de carneta. Não, que o sucesso... Vocês estão ganhando dinheiro, não precisa de dinheiro na conta, né? Senão eu passo com a minha câmera me emprestar, que esse aqui tá com dinheiro. Então, quando você estiver com muito mais dinheiro, não esqueça das suas origens. Só isso. Jamais. Quem esquece de onde vem, não sabe pra onde vai, né? Exatamente. Obrigado, Marinho. Obrigado, obrigado. Irmão, obrigado. Um beijo pra todo mundo que nos acompanha. Valeu, gente. É de Brito Samuel, pra fechar com chave de ouro aquela capelinha do ponto... Você tem um ponto G? Eu sei que você tem. O meu tá aqui, ó. Meu ponto G, não sei onde que tá, não sei. Nem minha namorada acho que descobriu ainda. Quer dizer, vai descobrir um pouco. Vamos lá o refrãozinho dessa música que é sucesso no Brasil inteiro. Meu ex-amor, se não for pedir muito, Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora E eu vou agora achar o ponto G de vocês Beijo! É o ponto G dela, capeta. Tem que artista internacional que você perde capela? Não, o produtor já fala, pelo amor de Deus, não perde capela. Porque não sabe cantar. Cadê a sol com VES, cadê a sol no computador. Aqui não, aqui é o Vipo. E eu continuo aqui, é de Brito Samuel, olha lá, Moreira. Pra você! Eu faço.